Olá pessoal, eu estou com a seguinte dificuldade, vou mostrar como é que eu resolvi. Aqui eu tenho meus bancos, certo? Eu tenho vários bancos de várias empresas, mas eu quero que aqui fita só determinada empresa. Aqui no meu Combox eu não usei Query, eu usei direto a tabela bancos. Então como é que eu vou fazer isso? Aqui no início do meu programa, eu vou acrescentar o seguinte, hfilter, bancos, vírgula, bancos.id, empresa, vírgula, e a empresa que eu quero. Então aqui eu vou botar que inicie na empresa 1. Vamos fazer um teste. Olha, já tem empresa 1 só aqui. Vamos botar empresa 2 só para ver se deu certo. É isso pessoal, deu certo. Então quando você tiver um Combox, um Lixbox, uma tabela, qualquer coisa, é só dar o hfilter antes lá que ele vai filtrar aquilo que você desejar. É isso aí, mais uma dica. E aí E aí